Olá, estamos de volta pela TV Sete Lagoas, canal 9, com o nosso programa Santiago Entrevista. Hoje, um programa muito especial, especialíssimo. Nosso programa de hoje comemora as eleições 2014. Estamos comemorando em especial a vitória de Douglas Melo como deputado estadual. Muita gente falou que não teríamos condições de eleger nenhum candidato. Mas, felizmente, Deus olhou para o Sete Lagoas. Pessoas de bem trabalharam corretamente, lutaram contra as adversidades, lutaram principalmente contra aqueles que não queriam que Sete Lagoas elegesse um deputado. E está aí o resultado. Recebendo aqui hoje, Douglas Melo. Prazer, Douglas. Para mim, que também sou radialista, é uma satisfação enorme saber de você, que é um jovem, talentoso, dois anos como vereador e já eleito como deputado. Prazer demais e parabéns a você em nome de todo mundo do Sete Lagoas. Boa noite, Santiago. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui hoje para a gente falar dessa vitória que, como eu já disse, é um divisor de águas em minha vida. E, neste domingo, dia 5 de outubro, sem dúvidas, eu pude registrar e arquivar como o dia mais feliz de toda a minha vida. E também o meu cumprimento especial, né? Quem abriu as portas de Sete Lagoas, para mim, está aqui, Geraldo Padrão. E eu acredito também abrindo as portas para o Douglas Melo. Prazer, Padrão. Eu acho que você também é um grande vitorioso na eleição de Douglas Melo. Boa noite, Santiago. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estarmos aqui de volta. Por várias vezes já tivemos oportunidade de participar de vários programas da TV Sete Lagoas. E, acima de tudo, de estarmos ao lado desse grande radialista, há 10 anos trabalhando com a gente na Museirão FM, e sempre condicionando o seu trabalho em defesa da população, da comunidade. Veja bem de que, ao ser lançado vereador, ele não só teve aquele comprometimento, como durante o seu trabalho vem demonstrando a responsabilidade que tem no trato da vida pública. E, consequentemente, ao ser lançado o candidato a deputado estadual, trouxe aquela certeza, aquela garantia e aquela afeição com o povo de Sete Lagoas, e de toda a região, de que ele estará na Assembleia Legislativa, prestando os melhores serviços à comunidade de Sete Lagoas, região e de toda Minas Gerais. Muito bom, né? A gente fica muito feliz e eu acredito que você que está nos assistindo também deve estar muito feliz. Eu acho que a gente realmente não podia ficar sem esse deputado. Logicamente, nós perdemos o deputado federal, poderia ter sido eleito também, eu repito aqui, se os políticos da cidade tivessem um pouco mais de juízo, também como disse o doutor Edilson aqui semana passada, mas, felizmente, pelo menos fizemos o deputado estadual. Douglas, você esteve aqui junto com o Renato Gomes, um pouquinho antes de começar a campanha, porque depois você não pôde mais aparecer na televisão devido à lei eleitoral. A gente não fez o deputado federal. Nós tivemos aqui, deixa eu colocar aqui na minha colinha, o Leone Maciel com 33.559, o Renato Gomes com 9.395 votos, o José Marciano, 4.822, o Pó Royal com 4.188, o doutor Betinho, que é irmão do doutor Ronaldo João, 3.995, o Ítalo, que é 2.060 votos, Márcio Martins, 1.113, José Marciano, 804, e o Leonardo Barros com 595. Aliás, José Márcio, 804. Eu te digo o seguinte, eu acho que todos eles tiveram votos demais, pela estrutura de campanha, pela proposta de cada um, pelo que foi feito, todos eles tiveram muitos votos. Além do mais, um outro fator que eu achei muito interessante, que eu achei um fenômeno realmente, nesta eleição, foi porque todos eles disputaram com uma enxurrada de candidatos de fora. Queria que você fizesse uma avaliação inicialmente sobre a questão da eleição para deputado federal. Olha, Santiago, o primeiro ponto que a gente tem que falar é que é lamentável. Sete Lagoas, uma cidade com 250 mil habitantes, com 156 mil eleitores, neste momento não ter eleito um deputado federal. É um momento muito difícil para Sete Lagoas, porque nós temos obras que dependem de verbas federais, e é o deputado federal da cidade o maior preocupado e o maior responsável por trazer essas verbas. Por exemplo, o hospital regional. Nós tivemos o anúncio do governo do estado que o hospital seria entregue até dezembro. Nós sabemos que o hospital não vai ser entregue até dezembro, e a saúde de Sete Lagoas passa pela entrega deste hospital. E ainda tem a compra de equipamentos também. A ETA, que é a estação de tratamento de água, que vai trazer água do Rio das Velhas. Depende também de dinheiro federal. Por mais que seja um convênio estadual com o governo do estado, independente da obra, ela precisa de algumas adequações, de projetos do governo federal. E temos também vários bairros que dependem de pavimentação. Verde Vale, Quintas das Varginhas, o bairro Tamanduá, o Cidade de Deus. Nesses bairros, principalmente, a verba federal é essencial. Essa saída de muitos candidatos de Sete Lagoas, ela prejudicou, sem dúvidas, o processo eleitoral para que a cidade elegesse o seu deputado. Com o número de eleitores que temos aqui, a gente faria até dois federais se houvesse um consenso. Mas não adianta. Sete Lagoas ainda tem uma política antiga de pessoas que, na verdade, não se preocupam com a cidade. Elas querem brigar para derrotar o seu concorrente e muita gente está pouco preocupada com o sofrimento do povo, com a importância de ter o seu deputado. Mas, para mim, o grande problema foi a entrada de muitos candidatos de fora. Acho que deveria ter... O Executivo poderia ter se posicionado de uma forma mais firme. Você não pode proibir que os candidatos de fora entrem em sua cidade. Mas, por outro lado, você não precisa também abrir as portas. Você não precisa dar tanta abertura como foi dado. Nós tivemos vários candidatos a federal de longe que vieram aqui, tiveram voto e que dificilmente vão fazer alguma coisa por Sete Lagoas. Eu até esperava que o Leone tivesse uma votação maior. Eu imaginava que ele passasse aqui em Sete Lagoas de 40 mil votos, mas não conseguiu passar. Tomara que, durante esses quatro próximos anos, esse deputado federal não faça tanta falta. E vale lembrar que o nosso prefeito Márcio Reinaldo teve uma votação histórica justamente porque sempre foi um deputado federal que ajudou muito Sete Lagoas e a população reconheceu isso. Então, neste momento, nós não temos uma referência federal. Quem é o deputado federal de Sete Lagoas? Não temos. E olha que se trata de uma das cidades mais importantes, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. É lamentável. Nós esperamos que a população não tenha que pagar pela briga de vaidade que teve e hoje, pelo fato de Sete Lagoas não ter um deputado federal. Então, resumindo aí, você acha que a culpa dessa enxurrada de candidatos é do prefeito? Olha, eu não acho que a culpa seja do prefeito, porque, pelo lado dele também, ele não tem como proibir. Ele não tem como falar, olha, você não vai trabalhar na minha cidade, você não pode entrar lá. E nós tivemos alguns deputados federais, como o Reginaldo Lopes, como o Gabriel Guimarães, que eles já ajudaram Sete Lagoas. Mas, eu acho que o que faltou foi a prefeitura ter abraçado um candidato daqui. Porque esse seria o diferencial. E a partir do momento que a prefeitura, ela abraça um candidato, olha nas pesquisas quem tem mais chance, automaticamente, esse candidato, ele estará blindado em relação aos outros. Nós tivemos em Sete Lagoas campanhas de outros deputados de outras cidades, de candidatos a federal. Essas campanhas foram muito mais fortes que os candidatos aqui de Sete Lagoas. Isso é inaceitável. Temos a Raquel Muniz, por exemplo, que foi eleita, lógico, com noventa e tantos mil votos, mas só que teve uma votação de dois mil, três mil votos aqui, não sei o número exato. Mas a campanha dela aqui foi uma coisa de louco, né? Olha, inclusive... Eu sei, inclusive, que tem pessoas, né, ligadas ao prefeito que trabalhou com ela. Inclusive, eu aqui em Sete Lagoas, eu fiz uma dobradinha com o presidente do meu partido, o doutor Boni, que já é um fato diferente, porque ele é de Belo Horizonte e ele assumiu comigo o compromisso de ser eleito de ajudar Sete Lagoas. Infelizmente, ele não conseguiu ser eleito. Mas nós temos muitos candidatos que vieram aqui em Sete Lagoas, buscaram muitos votos e nós não sabemos se essas pessoas vão trabalhar. Nós esperamos que a partir do ano que vem, que será um ano até agora de muita especulação para Sete Lagoas, porque nós sabemos que a prefeitura, que o prefeito Marceinaldo, ele apoiava o Pimenta da Veiga, inclusive, fez material junto com o Pimenta, ele perdeu o governo do Estado. Hoje, o Pimentel ganhou em primeiro turno. Então, nós não sabemos se a partir do ano que vem, se nós teremos aí um bom relacionamento entre a prefeitura de Sete Lagoas e o governo do Estado. E vem o outro ponto, como será o segundo turno das eleições federais e Sete Lagoas passa por isso, porque se a Dilma, ela ganha a eleição, mas a prefeitura de Sete Lagoas apoia o Aécio, nós não sabemos se as verbas federais, elas chegarão através do governo federal aqui com tanta facilidade. E ao mesmo tempo, se a prefeitura se posicionar a favor da Dilma e o Aécio ganha, pode haver um rompimento aí da prefeitura com o Aécio Neves. É um momento muito preocupante para Sete Lagoas, por isso que o deputado federal para ser o intermediador aí, para ser aquele político que buscaria as verbas seria fundamental. Com certeza. Eu vou repetir, pedir para colocar na tela aqui o número dos candidatos que disputaram a eleição para deputado federal. Olha só, o Leônio Maciel teve 33 mil votos, 559. O Renato Gomes, 9.395. O José Marciano, 4.822. O Porroial, 4.188. O Dr. Betinho, 3.995. O Ítalo, 2.060. Márcio Martins, 1.113. José Márcio, 804. E o Leonardo Barros, 595. Padrão, sei como um bom cientista político, gosta de trabalhar aí com as pesquisas, eu queria te perguntar o seguinte, hoje eu ouvi muita gente falando que o Leônio morreu politicamente por causa dessa votação, porque ele teve menos votos do que ele teve em Sete Lagoas na última eleição que ele participou como prefeito. Já no caso, por exemplo, do Renato Gomes, ele chegou quase a 10 mil votos. Então, quer dizer, como vereador, ele foi, dos vereadores que disputou aí para deputado federal, de certa forma, foi o mais bem votado. Isso credencia ele para alguma coisa. E, para finalizar, nós tivemos o Leonardo Barros que teve 595 votos. Acho que foi até bem votado demais. Qual que é a sua avaliação? O que acontece, Sete Lagoas, sobre esse aspecto político que vale a pena voltar no passado? Nós tivemos uma das eleições em que um vereador foi candidato a deputado, teve uma votação expressiva, não foi eleito, e ele candidatou a reeleição a vereador e perdeu a eleição. Esse esvaziamento dentro da temática da participação ideológica, ela é muito importante. Olha, o próprio Leone, ele foi culpado de perder a eleição por culpa própria. Nós tivemos com ele no mês de maio, depois em junho, quando nós estávamos propostos a deixar de que o nosso nome fosse submetido à apreciação pública. Acontece, a convenção do PSC foi no dia 20 de junho, antes da própria convenção, eu procurei o Leone pela afinidade que eu tenho junto ao diretor estadual do PSC e conversei com ele sobre realmente se ele seria candidato ou não. Ele me afirmava naquela época que não era candidato e que não tinha pretensões. eu deixei que o meu nome fosse submetido à apreciação na convenção do PSC em Belo Horizonte no dia 20 de junho. Meu nome foi aprovado. Acontece que dentro da sequência natural da realização das convenções, por volta do dia 30 de junho, o Leone informa que ele seria candidato pelo partido ao qual ele pertencia. Claro que eu tinha dois problemas em mente. Primeiro, seria um divisor natural na minha colocação onde nem eu iria e nem ele iria. Então, eu preferia assimilar de que eu me afastaria e não seria candidato. E, ao mesmo tempo, eu tinha um problema também da substituição nos cargos que eu tenho na rede padrão de comunicação. Então, veja bem, seria um propósito natural de crescimento. Eu tenho certeza de que se o próprio Leone tivesse absorvido, nós, inclusive, convidamos para que ele viesse para o PSC. Ele recusou. Ele achou melhor. Quer dizer, se ele tivesse falado no primeiro momento que ele seria candidato, ele teria de cara seu apoio. Claro. Assim como o Doug teve o apoio incondicional em um abertor, na verdade, o Doug, como radialista, levava um pouco mais de vantagem, porque tinha a comunicação diária com a comunidade. ele já foi prefeito, ele é conhecido pela cidade toda. Exato, exato. ele já é uma figura bem conhecida. Então, eu cheguei a falar com ele, Leone, nós criamos uma situação difícil, porque o próprio eleitor vai criar uma dúvida, porque nós chegamos a anunciar juntamente com o Doug de que eu estaria fazendo parceria com o Doug. Eu lembro. Nós dois. Então, aliás, eu estive aqui em um programa. Então, o que acontece? Houve um esvaziamento natural dentro da política que é ligada ao próprio... Deixa eu fazer um registro aqui também de outra parceria que eu acompanhei também, que eu acompanhei alguns casos, né? No caso, por exemplo, do Renato Gomes, o Renato Gomes conversou com o Leone quando ele estava decidindo se seria candidato ou não e o Leone afirmou para ele que não seria. E imediatamente ele foi em Belo Horizonte no partido dele e fechou uma parceria, né? Onde ele sacramentou a candidatura dele. Além do mais... E depois que ele recebeu a surpresa de que teria um concorrente. além do mais, Santiago, ainda houve um tempo anterior, alguns meses passados, onde o próprio Leone teve os... dentro do grupo que o assediava de que ele seria candidato pelo PRTB. Quando surgiu, então, aquela situação de que ele estaria no PMN. claro que se houvesse a própria ligação com a permanência do Duílio de Castro, viria um somatório mais positivo, porque Duílio era deputado estadual, é deputado ainda, e claro que o trabalho nas cidades onde o Duílio tinha consequência de apoio estaria prestigiando o próprio Leone. Então, além da votação de Sete Lagos, teria aquelas outras cidades que o Duílio... esse mesmo problema nós tivemos, o Douglas poderia inclusive confirmar, na questão de avaliação, embora nós já seguindo pela frente no trabalho, mas houve um favorecimento crescente com o afastamento da renúncia do Duílio de Castro, de deixar de ser candidato à reeleição, e passou a apoiar o Douglas Mello, que consequentemente dê um crescimento maior. Além do mais, tem que verificar, e isso é muito importante da política de Setagúria, quem não tem grupo, não adianta, fica pela externa. E o Douglas conseguiu arregimentar e assimilar o crescimento do grupo que estava prestigiando a sua campanha, que são pessoas, empresários, funções liberais, mas de outros partidos. Veja bem que se sem ter uma coligação específica partidária, o Douglas teve cinco partidos, ao que parece, prestigiando o trabalho dele para candidato a deputada estadual. Com certeza. Além do mais, o Douglas levava uma vantagem enorme, porquanto, ele como apresentador de shows, de eventos, ele tinha uma ligação constante com várias cidades que passaram a abraçar a campanha dele, porque ele prestava serviço a essas cidades. era uma figura conhecida. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela agora os votos dos deputados estadual por Sete Lagoas, são sete. Teve o dobro, está aqui conosco, ele teve 55.585 votos, registrando que em Sete Lagoas, não está aí na tela, mas teve 39.824, o doutor Euro, vale a pena registrar, Santiago, que o Douglas foi, recebeu uma votação expressiva, onde ele é majoritário em 11 cidades, e ele foi votado em 65 cidades. Isso aí, muito bom. Doutor Euro, 17.801, o Gilberto Dorcero, 10.040, o Barrãozinho, 3.409, Maria Fonseca, 415 votos, eu acho que em números, né, Miriam Fonseca, em números, eu acredito que a votação para todos aqui, pela campanha e tudo, foi muito boa, lógico que talvez o Douglas tivesse algum problema, caso o Duílio tivesse vindo. Agora, eu queria colocar os pingos nos isaacos. Gilberto Dorcero, falou? Gilberto Dorcero, 10.040, né, queria colocar os pingos nos isaos, né, tem muita gente agora querendo saber por que que você foi eleito, Douglas, e por que que você teve essa união, eu acho que o importante, setembro, você tem que entender que tem essa união, só que o seguinte, eu acho que a saída do Duílio, ela não foi por acaso, né, ele saiu em cima de uma pesquisa, ele fez uma pesquisa, viu que você estava bem na pesquisa, viu que as condições para o partido dele, não, ele não conseguiria se eleger, então, quer dizer, ele pelo menos foi um pouco mais consciente e se uniu a você, né, podendo te dar um pouco de voto dele, eu acredito que isso deve ter acontecido, porque, como o padrão falou, ele já tinha um trabalho em várias cidades que vocês passaram a atuar juntos. Você vê dessa maneira, você vê, né, que tem mérito de várias pessoas? Olha, ô Santiago, eu acho que uma estrela, ela, ela sozinha não faz o céu brilhar, né, e não é o Douglas Melo sozinho que, que consegue ganhar uma eleição tão grande como essa, acho que são vários fatores, em primeiro lugar, é a aceitação do povo, né, é o que o povo espera de um candidato, é o que ele pode oferecer, o segundo ponto é você realmente ter um grupo de pessoas, um grupo que quer realmente o bem da cidade, e dessa forma nós fizemos. Quando eu coloquei o meu nome para concorrer como deputado estadual, desde o primeiro momento, em todas as pesquisas, eu apareci em primeiro lugar, pelo menos nas pesquisas em que nós tínhamos. Eu aparecia quatro pontos à frente na primeira pesquisa, na segunda eu já aparecia em sete, com sete pontos, e na última pesquisa, eu já tinha quatorze pontos à frente do segundo colocado, e isso bem no início, há quatro meses atrás, ou mais de quatro meses. E naquele momento, as coligações, elas começavam a se definir. Então, a coligação, para quem não sabe, é o que define o número de votos que você vai ter. É o que define, por exemplo, um candidato, às vezes, ele é eleito com trinta mil votos, enquanto um outro que tem cinquenta mil votos não é eleito. E a coligação do deputado Duílio de Castro acabou não acontecendo. Seria uma coligação, se eu não me engano, com o PTB. Isso. Seria com o PTB. Na última hora, o partido do Duílio ficou sozinho e o deputado precisaria de mais de sessenta mil votos para ser eleito. O Duílio, de forma coerente, acho que pensando na cidade e também olhando o cenário, porque o Duílio é uma pessoa que tem um bom olhar para a política, ele entende muito a política. Ele me procurou e falou, olha Douglas, eu devo desistir da minha candidatura e tenho interesse em te apoiar. Eu falei para ele, o deputado, o apoio do senhor é muito bem-vindo, afinal, o deputado Duílio de Castro sempre foi campeão de votos. Se a gente olhar as votações dele desde vereador, Duílio só veio crescendo e depois se tornou deputado. E ele falou, olha Douglas, eu quero te apoiar e acho que a gente tem que ter um grupo político. E eu já tinha um grupo que já vinha trabalhando na campanha, que esse grupo conta com o doutor Luiz Barbosa, conta com o Paulinho Labilambi, com o Emílio, com o Sérgio Emílio, com o próprio Geraldo Padrão, o grupo do PSC, e dessa forma aconteceu. O Duílio de Castro veio fazer parte desse grupo e esse grupo conseguiu ganhar essa eleição. E essa aceitação que eu tive, principalmente em Sete Lagoas, eu acho que se deve a muitos fatores, Santiago. Quando eu ganhei a minha eleição pré-vereador, o Douglas Mello nós não podemos negar que era uma aposta. As pessoas queriam saber, vamos ver como será o Douglas Mello, que questiona muito no rádio, fala das mazelas do poder público, vamos saber como ele é como vereador. Nessa campanha para deputado, eu tive que usar, principalmente, aquilo que eu tinha como concreto. E acho que essa luta pela segurança pública foi o que mais me avalizou, que realmente foi uma luta muito intensa que eu tive, incansável. Fui a Belo Horizonte, conversei com o Coronel Santana em busca de melhorias para a Polícia Militar, apresentei várias indicações para que o comando regional da PM fosse criado aqui, pedindo o aumento do efetivo da PM e da Civil. E além disso, nós conseguimos também um trabalho muito sério em um ano e nove meses. Mesmo muita gente achando que era cedo para eu me candidatar, mas eu consegui muitas melhorias para a cidade. Fiz mais de 70 reuniões em bairros e melhorias para os bairros onde eu estive. A Feira da Nova Cidade a gente conseguiu a regulamentação junto à Prefeitura, já está em fase final. Nós apresentamos um anteprojeto sugerindo que o Mecha se fosse criado. Hoje é um sucesso em Sete Lagoas. Pedi para que o Barreiro se transforme em distrito. A Prefeitura já está fazendo estudos para que o Barreiro realmente se transforme nesse distrito que é um sonho antigo e vários outros benefícios para a população. Então, quando o Douglas Melo veio como candidato a deputado estadual, as pessoas tinham que ter certeza que o Douglas não era só o cara do rádio, que não era só um locutor que era ouvido por milhares de pessoas, que o vereador Douglas Melo tinha funcionado. Então, as pesquisas já mostravam desde o início que a população acreditava no nosso trabalho. E esse grupo que foi formado, sem dúvidas alguma, é o que nos deu ainda mais possibilidades de ser eleito. Além do crédito que o público nos dava, de que o eleitor nos dava, a formação de um grupo abrange diversos fatores e acho que essa forma de agregar votos é o mais importante. E nós, quando nos unimos, nós pensamos, é claro, em uma Sete Lagoas Melhor. Nós queremos uma Sete Lagoas Melhor para o funcionalismo, para o cidadão, nós queremos água nas torneiras, queremos uma cidade mais segura. e para 2016, hoje existe um projeto. Existe um projeto e nós já pensamos em 2016 e podemos, deste grupo, tirar um candidato. Um candidato a prefeito, um candidato a vereador. E nós, inclusive, temos alguns vereadores neste grupo que nos apoiaram. O vereador Milton Martins, que é do PSC, o vereador Marcelo Copercelta, a Marlinde Luquinha, o pastor Fabrício. Então, esse grupo, ele já é muito forte. Nós temos que começar a pensar assim em 2016, porque se chegar em 2016, nós enxergarmos que essa administração, ela não está atendendo aquilo que a população espera, sem dúvidas alguma, nós vamos colocar um nome para prefeito e acreditamos que esse nome tem grandes possibilidades, porque esse grupo já nasceu vitorioso. Olha, Lidogo, eu acho que para um bom entendedor, meia sílaba basta, por tudo que você falou aí. Então, eu vou falar com o Padrão. Próximo prefeito, então, pode ser feito por vocês, Padrão? É, o grupo está muito unido desde a primeira hora, quando despertou o interesse em trabalhar pela cidade e encontrando exatamente a pessoa do dobro esse nome que revolucionou a política de Santa Goz e onde nós poderemos, inclusive, dizer que Santa Goz é política antes do Douglas e depois do Douglas. Porque, inclusive, Carol falou que a Câmara também vai ser assim, né, antes dela e depois dela. E eu até pergunto, ela também está no grupo? Carol? Com certeza, a Carol Canabrava também ajudou na nossa campanha. Ela, a partir do momento que nós candidatamos. E ela participa do grupo, porque, automaticamente, o Douglas se afastando... o Douglas se afastando, ela vai assumir e vai assumir em nome do DEM. E o DEM foi parceiro na eleição do Douglas. Então, dentro da sistemática política de Santa Goz, e você sabe que tem muitas complicações, onde um, muitas vezes, quer atravessar a frente do outro, ou quer pisar no outro, o grupo é totalmente unido. Onde, nessas reuniões, não tinha bate-papo, não tinha ofensa, era um grupo onde buscava, exatamente, se integrar em prol da cidade. E está crescendo, né? E vai crescer. Está crescendo muito rápido. Vai crescer. Eu posso afirmar para você, por exemplo, no caso do PSC, eu até cheguei a brincar com o Douglas, acho que na semana passada, ou com o Lucas, o PSC está sendo procurado para novas filiações. Nós estamos... Automaticamente. Nós estamos segurando. E agora, com a eleição do doio, aí... E o Geraldo Padrão e Santiago, tem um ponto que é muito importante da gente frisar, que esse grupo é um grupo independente. graças a Deus, o candidato Douglas Melo, hoje eleito deputado estadual, ele deve satisfações e obrigações somente ao povo. Nós não tivemos ajuda nem da Prefeitura de Sete Lagos e muito menos do governo do Estado. Mesmo ajudando na coligação, nós fomos... Nós fizemos parte da coligação do Pimenta da Veiga, mas em momento algum tivemos qualquer ajuda deles. Nós não tivemos um santinho enviado por eles, não tivemos qualquer tipo de material. A nossa campanha aconteceu de forma independente e não tivemos ajuda também nenhuma da Prefeitura de Sete Lagos. deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade também, que a gente ouviu muito os casos, né, de quem era candidato no diálogo, principalmente, com o prefeito de Sete Lagos. Como é que foi o diálogo seu? Como é que foi essa reciprocidade durante a campanha? Olha, desde o início, inclusive no último programa que eu participei aqui, nós falamos sobre isso. O prefeito Márcio Reinaldo, desde o início, estava apoiando o doutor Euro, que é do seu partido. Então, em momento algum, houve qualquer tipo de ajuda do prefeito Márcio Reinaldo na nossa eleição. A Prefeitura de Sete Lagos não nos ajudou em nada, o prefeito Márcio Reinaldo não nos ajudou em nada, ele tinha o seu compromisso com o doutor Euro e isso, de certa forma, nos dá uma autonomia muito grande, porque esse grupo se ele entender que Sete Lagoas, que a população, ela precisa demais, se a gente entender que o funcionalismo público precisa ser tratado de uma forma melhor, que eu tenho certeza que tem que ser tratado com mais respeito, com mais dignidade, se nós entendermos daqui a dois anos que a cidade anseia por um novo nome, nós temos autonomia para criar esse nome, porque esse grupo ele não tem ligação alguma com o atual governo do Estado e não tem ligação alguma com a atual administração de Sete Lagoas com o Executivo, então tem males que vêm para bem. Pois é, mas espera aí, eu acho que tem que ficar bem subentendido, e eu acredito que vocês devem ter aceitado isso muito bem, como você diz, o prefeito tinha um candidato a deputado que era inclusive do partido dele, então isso era uma coisa natural de ser aceita, não? Com certeza, e por isso que em momento algum eu estou criticando o prefeito Márcio Inaldo, é um direito dele, é um direito dele, em momento algum eu critiquei, como é um direito nosso também, se entendemos que daqui a dois anos a cidade precisa de um outro nome, é a vantagem do grupo ser independente, porque o grupo independente ele não vai perguntar a A ou B se deve um outro nome ser colocado, esse grupo ele foi criado justamente por entender que Sete Lagoas precisava de um deputado estadual, então eu, Geraldo Padrão, Paulinho Labilambi, doutora Luís Barbosa, o Emílio de Vasconcelos, o Lucas de Brito que é o presidente do PSC, o Sérgio Emílio e o Duílio de Castro, olha, é um grupo muito forte, nós entendemos que nós teríamos que nos unir para fazer um deputado, esse deputado foi eleito, se daqui a dois anos se a gente entender que Sete Lagoas vai precisar que esse mesmo grupo lance um nome para concorrer à prefeitura de Sete Lagoas, nós temos autonomia para isso, justamente porque a nossa ajuda veio do povo, é o que eu estou dizendo, não estou criticando o prefeito de Sete Lagoas, ele está coberto de razão, ele tinha realmente que apoiar o doutor Euro, até por obrigações partidárias, eu não o critico em momento algum por isso. Quanto ao governo do estado, o atual governo do estado, ele não nos ajudou também, não teve nenhum compromisso com ele, e amanhã se nós entendermos que vamos trabalhar junto do Pimentel, nós temos autonomia para isso, porque eu não tive nenhum material sendo rodado com o Pimenta da Veiga, porque eles também não tiveram interesse, provavelmente não acreditaram em nossa eleição, como nós fomos eleitos, nós vamos buscar o melhor para Sete Lagoas e região, e se entendermos também que é importante que esse grupo, ele esteja caminhando ao lado do governo do estado, nós não vamos ver problemas com isso. Mas eu percebi que na sua fala houve um tonzinho de crítica quando você falou somente do relacionamento do prefeito com o funcionalismo público. Qual que é a avaliação deste grupo hoje com a relação à administração atual? Olha, o prefeito Massim Neldo sabe, diz que eu não aprovo a forma como o executivo, como a prefeitura vem tratando o funcionalismo público, mas ele é o prefeito, e cabe a ele saber das dificuldades pelas quais ele passa e sabe também e cabe a ele decidir o que ele vai fazer com o funcionalismo. Eu como vereador de Sete Lagoas vejo que o funcionalismo ele tem que ser tratado com mais carinho, tem que ser tratado com mais atenção, porque você jamais vai conseguir fazer uma boa administração se o seu funcionário público não estiver motivado. Em minha opinião, nós temos que trazer o funcionalismo para junto da prefeitura e a melhor forma de fazer isso é voltar a pagar vários dos benefícios que foram cortados, principalmente para professores, para serventes e de uma forma geral para todos os servidores, principalmente os profissionais da educação. A gente sabe que hoje um ponto crítico da nossa cidade é a violência. Se a educação não está motivada, nós podemos ter um risco ainda maior do próprio aluno não ter dentro das escolas o amparo que ele precisa, principalmente dos profissionais de educação. Em minha opinião, tem que melhorar o trato com o servidor público, essa administração vem pecando muito nisso. Você está em bloco como vereador. O que você sente da população nesse momento com relação à administração? Santiago, ser prefeito em Sete Lagoas não é fácil, porque essa cidade vem passando por momentos difíceis já há alguns anos. Nós temos um problema de falta de água que permanece em vários bairros. É um problema intermitente que tantos prefeitos conseguiram resolver e tantos outros. O asfalto de Sete Lagoas é muito ruim. Nós temos vários pontos que precisam realmente de recapiamento, tem que mudar muita coisa. Vários bairros sem pavimentação alguma, Cidade de Deus, Verde Vale, Bairro Tamanduá em alguns pontos também sem pavimentação. Os problemas existem, mas eu vejo que o fator que hoje causa um grande desgaste à atual administração é o funcionalismo público. Porque se temos 8 mil funcionários públicos, vamos imaginar que cada um deles tem um relacionamento com 5 pessoas são 40 mil pessoas insatisfeitas. E isso em uma cidade de 250 mil habitantes é muita coisa. É quase que um mineirão cheio. A Rádio Pião rodando aí. É, então, e o funcionalismo público ele é um formador de opinião. É por isso que eu acho que esse é o momento de parar um pouco, olhar o que pode ser feito pelo funcionalismo, mesmo sabendo que todos os municípios passam por situação difícil, mas se esse servidor público, ele não estiver motivado, principalmente a partir do ano que vem, ele pode simplesmente falar, olha, agora eu só vou trabalhar. E eu acho que não tem que ser dessa forma. Se o funcionalismo público estiver motivado, ele se entrega. Ele faz o seu melhor possível. Por isso que a prefeitura, em minha opinião, tem que buscar recursos e buscar os esforços que estiverem ao seu alcance para que esse funcionalismo público de Sete Lagos volte a ter os seus benefícios. Certo. Padrão, você de rádio, você entende, eu falei aqui sobre rádio Pião. Eu fico assim, numa situação, às vezes eu fico pensando, não consigo entender, eu acho a atuação do prefeito Márcio Reinaldo sensacional, espetacular. Nunca se viu conseguir tanto recurso, tanta obra que ajuda o desenvolvimento da cidade, mas eu percebo, principalmente nos amigos da imprensa que eu tenho conversado, eu tenho tentado fazer uma pesquisa boca a boca para me entender o que está acontecendo, que não tem essa reciprocidade, não tem acontecido esse entrosamento 100%. Você que também é da imprensa, o que você pensa sobre isso, o que você acha que está acontecendo? Você sabe perfeitamente, Santiago, que o Márcio Reinaldo, de certa forma, ele está aproveitando aquilo que ele plantou como deputado federal, porque ele não teve, até pela falta do deputado federal, uma vez que ele era, renunciou para ser prefeito de Santa Vagosa, ele plantou, deixou verbas que eram para a administração passada, e por descuidos, por inadimplência, por falta de responsabilidade mesmo. De eficiência também, né, eu acho. Vários convênios não foram acertados, verbas não foram obtidas, e ele aproveitou exatamente pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento que ele tem na área pública, de buscar esses recursos e aplicar exatamente na execução de obras e de resolver os problemas da cidade. Mas, ainda que seja assim, eu vejo de que há uma culpa que ela é intolerável. E, assim como a gente fala muitas vezes no próprio programa O Povo do Radar de Muzirama, o problema de assessoria daquelas pessoas que estão ou que são responsáveis para ajudar o próprio prefeito a resolver os seus problemas, não cumprem suas obrigações como deveriam cumprir. Na verdade, você sabe que todas as administrações têm falhas. Todas elas. Qualquer uma. Seja do Maroca, do Leone, Ronaldo Canabrava, Moço Reis, aí para trás, e até do César, Sérgio Emílio, todas. Ela não consegue ser homogênea. Sempre ela está naquela condição de não atender com tanta seriedade as próprias necessidades administrativas. E o prefeito com isso sofre o reflexo dessa situação. Você perguntou, o Douglas aí, e o Douglas foi muito inteligente, muito hábil como vereador, de demonstrar o condicionamento na busca de determinadas situações. Mas eu vou mais além. A comunidade não está satisfeita o Santiago. Eu estou dizendo porque eu fiz pesquisa e inclusive... Além do mais, o povo no rádio é uma pesquisa viva, né? É uma pesquisa constante, diária. Talvez até por... seja lá se é irresponsabilidade ou falta de comprometimento com a coisa pública, mas tem coisas que geram um absurdo. Eu vou citar um deles, por exemplo, que aconteceu numa caminhada do grupo do Douglas na hora da Lagoa da Boa Vista, na feira, quando os feirantes da área de gastronomia reclamaram daquilo que veio de um do secretário e do prefeito determinando que não poderia ter mais do que quatro mesas na área de gastronomia correspondendo quatro meses com quatro cadeiras, dezesseis cadeiras. Sendo que é uma área que possivelmente ela se transforma em turística exatamente por esse condicionamento. Vamos acertar o pessoal de fora, vamos acertar agora. Lá tem uma feira, só tem uma gastronomia benéfica, boa e tal. Então, a revolta da comunidade vem de perto contra o exercício daqueles que são auxiliados do prefeito. Ninguém que vai refletir. É no prefeito. Agora, eu percebi que no governo passado, nos governos passados, teve muito aquele negócio de troca, troca de de comando nas secretarias e tal. E esse governo praticamente não tem. Você acha que é uma característica? Talvez seja medo de trocar alguém, ou de buscar arrebanhar de Montes Claros, de Brasília, para dar suporte. Quando, no debate realizado lá na Mozerama, para candidato a prefeito, ficou claro de que uma das etapas primeiras é de fazer com que aproveitasse o cidadão de Santa Lagoa, porque o cidadão de Santa Lagoa também tinha competência para administrar ou para assessorar. Então... Geraldo Padrão, desculpa te interromper e complementando, no SAI, por exemplo, nós temos hoje uma insatisfação muito grande, porque vários funcionários do SAI que realmente entendem do sistema do SAI, eles estão sem autonomia para ajudar na distribuição de água da cidade. Então, nesses pontos, eu acho que a prefeitura tem que agir com muita cautela, porque por mais que você traga uma pessoa técnica de outro lugar, Sete Lagoas ainda é uma cidade muito familiar e que essa ajuda de pessoas que entendem da máquina pública há muitos anos é muito importante. Então, por mais que você traga alguém que seja agabaritado, para tal função, eu acho que é mais importante valorizar quem é daqui e já conhece os problemas há mais tempo e valorizar esses funcionários para que os problemas sejam solucionados. Agora, você falou no SAI, eu não lembro direitinho como a pessoa me falou, mas uma pessoa importante me falou de uma grande preocupação e você, como vereador, acho que fique atento sobre a questão do SAI, que a pessoa me falou tipo assim, estão querendo lotear o SAI, você deve estar sabendo disso, vocês estão ligados nisso, vocês estão... É, ou seja, alguma coisa tem que ficar muito clara, hoje, Sete Lagoas passa por problemas de fornecimento de água, de distribuição e acho que é muito mais um problema de gestão do SAI do que simplesmente da autarquia SAI, ou seja, não é o SAI que é ruim, é a administração do SAI que peca em vários pontos. Então, não adianta, a população, isso tem que ficar muito claro para a população. Mas, espera aí, o Sr. Geraldo falou da promessa de campanha que iam colocar pessoas em Sete Lagos, aí eu pergunto para vocês dois, em Sete Lagos não tem ninguém com conhecimento de SAI e de experiência em SAI que sabe administrar essa autarquia? Claro, claro que tem, nós sabemos disso, mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não têm autonomia para opinar e mudar aquilo que está errado. Falando sobre o SAI, nós temos um investimento muito grande hoje que está sendo feito na ETA, na Estação de Tratamento de Água, que vai buscar água do Rio das Velhas para Sete Lagos. nós não podemos imaginar que daqui a algum tempo nós vamos pegar Sete Lagos e entregar para a Copasa. Porque depois de tanto investimento de milhões de dinheiro... Mas eu ouvi dizer que não seria isso, seria um outro esquema. Pode ser um outro esquema, mas eu só estou citando a Copasa... de passar para a empresa... De privatizar... Privatizar... Eu só estou citando... Eu acho que a comunidade de Sete Lagos não aceita, não. Eu só estou citando a Copasa porque é o mais evidente, é o que mais se fala. Quando falta água, a população realmente fica revoltada porque precisa de água nas torneiras. Água nas torneiras não é luz para ninguém, é obrigação de qualquer administração. Mas quando falta, aí algumas pessoas começam a falar vamos trazer a Copasa, vamos trazer outra empresa. Então, se hoje nós estamos gastando dinheiro público para melhorar o fornecimento de água de Sete Lagos, não é justo daqui a algum tempo pegar o investimento que foi feito com o dinheiro do povo e passar para outra empresa, sendo que o investimento foi feito no próprio SAI. O que nós temos que fazer... E virar uma empresa que gera lucro, né? Então, o que nós temos que fazer? Já que os investimentos estão sendo feitos na cidade, é dinheiro do povo, é melhorar o atendimento do SAI. E esse atendimento vai, inclusive, no investimento do funcionário do SAI, que tem que estar motivado. Hoje, se gasta muito dinheiro no SAI com pessoas que não participam tanto do dia a dia, do fornecimento de água, do problema de esgoto, gasta-se muito dinheiro, às vezes, com quem é muito técnico, mas que não contribui tanto, enquanto o funcionário, que é realmente o carregador de piano, está desmotivado e precisando receber melhor. Agora, outro detalhe, já que nós estamos falando sobre Sete Lagos, eu tenho ouvido várias pessoas falar, e é uma polêmica que eu tenho visto lá na Câmara também, sobre a questão do endividamento da cidade, né? algumas pessoas que eu conversei, secretários da prefeitura, disseram que está tudo normal, que os valores são tranquilos, como é que é a visão sua sobre isso? Eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, vai que daqui a dois anos o Márcio fala assim, ah, eu não quero mais continuar com o prefeito. Porque são contratos feitos a longo prazo, né? É, porque tem a carência, né? Alguns empréstimos têm a carência de no mínimo dois anos para começar a pagar, alguns quatro anos, nós tivemos outro dia na Câmara um projeto para empréstimo de 14 milhões para contrapartida da obra que está trazendo água para Sete Lagoas. por mais que Sete Lagoas necessite de água nas torneiras, eu como vereador votei contra esse projeto. Por que que eu votei contra? Hoje o endividamento da prefeitura já é muito grande. A prefeitura de Sete Lagoas deve muito. E eu como vereador, mesmo que eu já tinha colocado o meu nome para concorrer ao cargo de deputado estadual, eu não poderia correr o risco de amanhã ser questionado o porquê da Câmara ter aprovado um empréstimo de 14 milhões enquanto o município já estava endividado. E nós podemos correr o risco de ter no futuro cortes no funcionalismo público, Pois é, mas nesse caso aí eu não sei, eu não avaliei tudo, né? Mas assim, olhando por fora, pô, é uma obra que já está em execução, se para essa obra, por exemplo, quer dizer, é muito mais dinheiro jogado fora, não? Ô Santiago, mas aí entra o papel do vereador. Não cabe ao vereador planejar. O planejamento é do executivo. Se está faltando dinheiro neste momento para dar a contrapartida, o vereador, ele não tem a obrigação de chegar para o prefeito e falar assim, olha prefeito, o senhor tem que pegar um empréstimo para dar a contrapartida para a obra não parar. Nós temos praticamente dois anos de mandato da atual administração. Nós, como vereadores, nós temos que ser técnicos. Por mais que as obras, elas tenham que sair do papel, nós não podemos correr o risco de votar algo que pode ser irresponsável, não estou dizendo que é, que pode gerar no futuro um corte, por exemplo, no funcionalismo público ou mesmo que um outro prefeito assuma e a prefeitura fique sem crédito para fazer as obras. Porque não adianta nada você pegar um empréstimo agora para tocar uma obra e daí algum tempo a prefeitura ficar endividada e ter o seu nome sujo e não conseguir repasses do governo federal enquanto a população ela vai precisar de mais obras daqui a alguns anos. Então, o que eu disse naquela ocasião eu falei que seria até incoerente da minha parte enquanto eu dizia que a administração ela tinha que valorizar também o lado do funcionalismo público se eu votasse um empréstimo de 14 milhões para a contrapartida nós poderíamos ter um reflexo no próprio funcionalismo e isso já vem acontecendo o escalonamento de salário está aí o funcionalismo público já vem um pouco nós podemos dizer inquieto com isso sem saber já sofrendo as consequências todas as obras são importantes mas o vereador ele tem que fiscalizar porque não adianta nada você fazer uma obra hoje e no futuro isso gerar um impacto negativo para o município e a população sem dúvidas ela vai pagar por isso o endividamento dos municípios hoje é uma preocupação com certeza pois é mas assim vamos colocar as coisas um pouquinho mais claras eu acredito que uma obra dessa quando se começou quando fez o projeto principalmente a Câmara de Vereadores deveria saber né tintim por tintim como é tudo para não depois chegar né pedir mais dinheiro e não saber se pode ou se não pode né esse é o ponto você falou sobre a questão de fiscalização e eu te pergunto existe na Câmara isso eu vou transmitir para você somente o que uma pessoa me perguntou e eu não soube responder existe na Câmara uma comissão né de fiscalização de todas as obras que tem na cidade que acompanha de perto para saber o que está acontecendo se o dinheiro está bem investido se a obra está andando direitinho com os planos previstos existe isso vocês têm esse trabalho existe inclusive neste caso até duas comissões estudaram o empréstimo primeira comissão de obras que é a comissão que acompanha o andamento das obras e a outra comissão que é a financeira que é a comissão que vai estudar os impactos Santiago mas é algo que tem que ficar muito bem dito para não haver dúvidas quanto a fiscalização dos vereadores e a nossa preocupação com o desenvolvimento de Sete Lagoas essa Câmara já aprovou vários empréstimos dessa administração justamente porque eu estou te chamando atenção até ia falar depois mas você já falou porque grande parte dos empréstimos que estão aí foram aprovados pela Câmara e por isso mesmo que neste momento nós entendemos que fazer um outro empréstimo para dar a contrapartida de uma obra seria muito arriscado nós temos que ter em mente que essa é uma das obras que precisam ser realizadas até o final deste mandato no ano que vem tem mais obra nós temos hospital regional que tem que ser entregue e quando você fala de endividamento da prefeitura esse endividamento ele pode ter um reflexo muito negativo principalmente na população a Câmara ela tem que ser técnica ela não pode ser política todos os empréstimos que já foram aprovados em nossa opinião principalmente em minha opinião quando eu votei contra esse empréstimo esses outros que já foram feitos eles dariam ao prefeito autonomia para realizar diversas obras e quando a prefeitura diz não ter dinheiro para dar a contrapartida nessa obra da estação de tratamento de água me preocupou muito porque nós falamos de uma cidade que tem uma arrecadação muito grande Sete Lagoas é uma cidade que tem muitas empresas então eu acho que em algum momento ou se gastou demais com algo que não deveria ter sido gasto agora ou faltou um planejamento e talvez nós temos que estudar com o que está se gastando mais dinheiro nessa administração e principalmente a M&M é esta que é a dúvida do telespectador que me questionou e principalmente a M&M nós temos hoje uma empresa que foi contratada para fazer o serviço que o SAI já fazia essa empresa está custando 18 milhões para o município é quase o mesmo valor 4 milhões a mais do empréstimo que foi pedido na Câmara para dar a contrapartida por isso que nós resolvemos frear porque se a prefeitura ao mesmo tempo que ela pede para que uma empresa que custa 18 milhões e que faz o mesmo serviço do SAI esteja no município então em minha opinião ela teria que ter planejamento para não precisar fazer um empréstimo neste momento e endividar ainda mais o município tomara que a prefeitura consiga formas de arrecadar desde que essa arrecadação ela não seja jogada para o povo tomara que ela consiga uma forma de pagar todas essas contas e não deixar o município endividado porque todo poder ele é passageiro como essa administração é passageira como o Douglas Melli é passageiro do lado de fora nós temos o povo que precisa de uma vida melhor fornecida pela política cabe a mim como vereador fiscalizar e votar naquilo que é bom para o povo o padrão você já foi vereador mil e dez anos eu fui dez anos né eu fui questionado por algumas pessoas sobre a questão da paralisação de uma reunião para fazer uma reunião rápida no gabinete do presidente ou de de um vereador e vários eleitores não concordam com isso acha que o projeto tem que ser estudado bem anteriormente para ser levado para a pauta eu queria que você me falasse se na sua época também era assim e se você concorda com isso você tem que levar em consideração dois fatores o primeiro eu vou relacionar exatamente sobre o que o Douglas acabou de dizer sobre a questão do empréstimo porque dentro do empréstimo aproveitou-se um consórcio que estaria sendo discutido na Câmara e onde buscou exatamente fazer uma divisão de propósito mas acontece a Câmara tem suas comissões próprias regimentais legais e naturalmente a ponto de agilizar algum detalhe dentro do projeto é às vezes se suspende e faz uma uma versão de avaliação especial imediata não sei se o Douglas concordaria comigo isso então também existiu o próprio SAI quando foi criado foi no meu tempo foi criado no meu tempo de vereança né e havia uma indignação de um grupo político da época e para ter apreciação rápida honesta criteriosa e válida teve que se fazer suspensão da reunião ordinária e fazer uma especial para avaliação eu acredito que isso deve inclusive fazer parte do regimento da Câmara pois é mas aí que está eu quero até mandar um recado para todos os vereadores através de você tem falado isso aqui que é um recado do telespectador o pessoal não gosta disso entendeu eles acham que os vereadores tem que se debruçar em cima dos projetos anteriormente né para depois quando ele for levado em pauta né já ter uma consciência sobre que projeto é aquele como que vai ser a votação e um outro também é sobre a questão do voto aberto né as pessoas tem pedido muito isso para que não não aconteça nenhum nenhum voto esse voto fechado né que não sabe porque que a pessoa votou fechada em quem que ela votou né as pessoas dizem que votou no vereador e gostaria de uma transparência total daquele vereador que toda votação que ele fosse fazer que fosse feito em aberto ali na câmara transmitido e tudo mais é eu também sou a favor disso Santiago assina embaixo o vereador é representante do povo é um homem público e não tem o porquê na reunião da câmara na reunião plenária você ter voto fechado acho que voto fechado é só o voto democrático do povo o mesmo que nós tivemos no último dia 5 de outubro já tem um projeto do vereador pastor Alcides só falta ele voltar para a pauta para que os votos secretos eles acabem na câmara a gente tem algumas situações lá que eu acho até constrangedoras algumas votações começam a se passar aquele papelzinho com a unha para fazer o voto fechado as pessoas que estão lá assistindo a reunião da câmara ficam sem entender nada e o vereador de certa forma ele não assume a sua responsabilidade para o voto se tem um voto negativo às vezes a gente tem uma moção título de cidadão cidadania honorária aí algum vereador votou voto houve até alguns constrangimentos já teve constrangimento inclusive de vereador que perdeu o título e ninguém sabe quem votou contra inclusive até a presidente Dilma ela teve um título negado pela câmara a primeira votação foi negada e ninguém sabe quem foi o vereador que votou contra o povo em minha opinião pode votar em sigilo naquele momento que é ali na unha eletrônica agora o vereador votar de forma sigilosa é muito arriscado tomara que esse projeto através do vereador Márcio Paulino que é o presidente da câmara e com o vereador pastor Alcides que é o propositor da lei que vá o mais rápido possível para a câmara e se Deus quiser até o final do ano até o final do ano eu na câmara de Sete Lagoas eu posso votar a favor desse projeto aproveitando que você vai ficar até o final do ano tem mais um pedido aqui para você que é a questão da transparência me falaram o seguinte que na prefeitura tem uma transparência muito grande que você consegue acessar o portal da transparência tem tudo até se você quiser quanto ganha um funcionário público uma servente qualquer pessoa você consegue saber e na câmara de vereadores não tem é uma reclamação que pediram para que eu encaminhasse algum dos vereadores você está presente aqui e encaminho a você ô Santiago até eu estou um pouco surpreso com essa reclamação eu estou te falando que me falaram eu nem sei se realmente acontece porque o site da câmara além de ter todas as proposições dos vereadores todas as matérias que são votadas na câmara aquelas que são apresentadas a vida do vereador a vida política dele ela é aberta qualquer pessoa que tenha dúvidas quanto um gabinete está gastando com o que ele está gastando a pessoa pode ir lá tirar as dúvidas e pedir à câmara esclarecimentos pois é mas esse cidadão que me falou ele questionou que isso deveria estar na internet como tem o da prefeitura o site da câmara ele disponibiliza além dessas além dessa transparência várias outras que muitas das vezes o cidadão ele não tem interesse ele não tem interesse de saber como a câmara está funcionando qual é realmente o projeto votado vou dar a você um exemplo nós tivemos nessa campanha de 2014 para deputado estadual um grupo foi formado em Sete Lagos para tentar denegrir a minha imagem falando que o vereador Douglas Melo tinha votado um aumento de 30% para o seu salário e para o servidor de apenas 5,9% e isso ficou girando na cidade e pessoas que são formadas até mesmo professores professores acadêmicos de faculdade começaram a compartilhar isso na internet sem ao menos saber o que realmente tinha acontecido o que foi votado nessa câmara não foi aumento de salário e mesmo porque uma câmara não pode votar aumento de salário para ela você pode votar para a próxima câmara o que foi votado foi a verba de gabinete e a verba de gabinete tudo que for gasto com ela tem que ser comprovado com nota ou seja é apenas para custear o gabinete o salário do vereador não tem nada a ver com verba de gabinete e não pode ser tirado um centavo da verba de gabinete para o salário do vereador e eles fizeram uma comparação maldosa falando que nós votamos apenas 5,9% para o servidor público se eu pudesse eu daria um aumento para o servidor público de 15% mas não cabe ao vereador escolher a porcentagem de reajuste do aumento do servidor é o executivo é a prefeitura que manda esse projeto agora imagine eu que sempre defendo o funcionalismo público chega um projeto para aumentar em 5,9% o salário do servidor que é pouco mas é um reajuste se eu voto contra como que amanhã eu vou falar que eu estou defendendo o funcionalismo se vai um projeto da prefeitura eu voto contra são as pessoas maldosas que tentaram ludibriar o eleitor justamente para que o Douglas Melo não fosse eleito mas graças a Deus as pessoas confiaram em nosso trabalho o meu trabalho ele é transparente ele é limpo não é à toa que todos os dias eu estou na rádio Muzirama de 8 ao meio dia e de 9 às 10 dentro do programa O Povo no Rádio e toda vez que o ouvinte tem dúvida como você está me perguntando agora a dúvida do telespectador a gente responde mas eu peço as pessoas vamos acompanhar mais a política por mais que todo mundo tenha o seu corre-corre vamos parar gente de acreditar somente naquilo que a gente vê em redes sociais você ter um site de informações um site de notícias é diferente daquilo que vem pela internet na rede social principalmente na rede social principalmente e o whatsapp agora inclusive isso é crime eles estão fazendo várias motais e começam a mandar pelo whatsapp mandam o que quiser e as pessoas saem compartilhando essa situação da verba de gabinete foi a mesma coisa a câmara não votou em momento algum aumento do seu salário mesmo porque o nosso salário já é muito bom a verba de gabinete ela não precisa ser toda usada se o vereador quiser ele não precisa usar nenhum centavo mas se ele usar um centavo dela ele tem que comprovar com nota certo essas colocações eu acho importante porque a gente sabe que existe essa rede de boato negativa que é só para destruir as pessoas então as colocações que eu fiz aqui eu acho que são todas pertinentes para ajudar a imagem principalmente dos vereadores que lá estão a gente está chegando praticamente ao final eu queria que você falasse para a gente já como deputado federal estadual o que você pretende fazer por Sete Lagoas e região quais são os principais projetos olha primeiramente eu quero agradecer a toda a cidade de Sete Lagoas que nesses últimos meses me recebeu de braços abertos nós realizamos em todos os dias várias caminhadas em vários bairros de Sete Lagoas e para mim foi muito importante pegar na mão do cidadão Sete Lagoano ouvir da boca dele que me daria um voto de confiança porque confia no trabalho do Douglas Mello e o que eu tenho para dizer para Sete Lagoas que essa votação histórica se eu não me engano eu ainda tenho essa dúvida mas eu acho que eu sou o deputado eleito mais jovem da história de Sete Lagoas com 30 anos de idade mas uma votação que já é histórica 39 mil votos mais de 39 mil é a maior votação de deputado estadual da história Sete Lagoas pode ter certeza que esse Sete Lagoano que há alguns anos começou a trabalhar nas oficinas da cidade como mecânico e agora é vereador de Sete Lagoas e a partir de 1º de fevereiro estará na Assembleia representando essa cidade e região o Douglas Mello vai representar Sete Lagoas com muito amor carinho e defendendo principalmente aquilo que tanto atrapalha na vida do Sete Lagoano a segurança pública o comando regional da PM já foi anunciado pelo governo do estado o Douglas Mello como deputado estadual agora vai lutar para que nós tenhamos mais policiais nas ruas para que o patrulhamento ele volte a ser feito evitando que o crime aconteça vou lutar para que a polícia civil também tenha uma melhor estrutura nós vamos lutar para que Sete Lagoas tenha mais uma vara criminal para que o criminoso ele seja julgado o mais rápido possível e seja condenado e esteja atrás das grades cumprindo aquilo que ele fez ou seja a lei dando a ele a pena que ele merece vamos lutar também o Douglas Mello vai lutar para que Sete Lagoas tenha uma vara exclusiva da infância e da juventude e além disso vamos lutar por mais escolas em tempo integral para que os pais tenham tranquilidade ao sair de casa deixando os seus filhos na escola para que eles não fiquem com aquele tempo ocioso podendo ir para o mundo do crime eu quero que todas as escolas estaduais de Sete Lagoas e de Minas Gerais nós vamos lutar para isso para que elas sejam em tempo integral lutar também para que os profissionais da educação recebam o piso salarial que é federal mas que hoje não é pago pelo governo estadual e vamos lutar para que os nossos ESFs todos eles tenham médico para que o nosso hospital regional seja entregue o mais rápido possível para a população vamos buscar também junto ao governo do estado melhorias para as nossas ruas e para resolver também esse problema de água de Sete Lagoas mais uma vez agradecer a Sete Lagoas por essa confiança Sete Lagoas e região podem ter certeza o Douglas Melo vai se empenhar muito durante esses quatro anos para que o voto de cada um de vocês possa ser recompensado com trabalho mas acima de tudo honestidade porque para mim é uma grande satisfação e a realização de um sonho ser o deputado dessa cidade dessa região agora a pergunta que não quer calar continua no rádio a partir de fevereiro ou sai do rádio continua no rádio é a minha grande paixão o programa o povo no rádio vai continuar contando com Douglas Melo talvez nós vamos diminuir um pouco o tempo que eu fico na rádio hoje eu fico de oito da manhã a uma da tarde talvez eu não vou conseguir ficar até uma mas todos os dias principalmente pela manhã estarei dentro do programa Muse Mania dentro do povo no rádio falando dos problemas da nossa cidade e tentando acima de tudo ajudar a resolvê-los é o nosso papel como político e como locutor ajudar a vida das pessoas ajudar a vida das pessoas levando mais alegria que bom obrigado Padrão Douglas sempre fala muito bem mas eu queria que você falasse em nome desta nova força política que surge o que Sérgio Lagos pode esperar de vocês antes porém eu acrescentaria porque os projetos do Douglas são extensos são vários tu fiquei sabendo que já está pensando na presidência da república ele citou não hoje pela tarde eu passando pelo centro da cidade um cidadão grita ó padrão o Douglas foi ali deputado estadual daqui quatro anos ele vai para a federal mas é o caminho natural é o caminho não mas não é isso apenas subsidiando o que ele falou e que consta dentro do do projeto dele eu estou falando porque eu conheço né aquela vontade que tem o Sérgio Lagos da duplicação da 424 e da melhoria do atendimento da sodovia 238 e mesmo da 040 que hoje ela já está privatizada então a 424 foi um sonho dele também e a estrada de Araçai também a estrada de Araçai e Silva as duas passam desenvolvimento de Sérgio Lagos lógico então consta dentro da da plataforma e dos projetos dele ao avançar para candidato a deputado estadual isso aí é uma colaboração assim subsidiando né mas Santiago eu diria primeiramente de que além desse trabalho de grupo de da importância que se tem é de verificar de que o grupo foi formado por pessoas que atendem perfeitamente as reivindicações da comunidade são pessoas integradas como empresário como função liberal como políticos presidentes de partidos então tudo isso faz demonstrar a união de forças dentro da política setagoana e digo mais setagoa está revolucionando a sua vida política a partir de agora tanto pela continuidade do Douglas até o final do mandato como vereador mas também pela assunção como deputado estadual e além do mais nessa credibilidade que dá e que externa a comunidade setagoana e a região dentro do seu propósito a gente sabe que não vai ser tão fácil ele conjugar os esforços deputado estadual e estar na rádio transmitindo participando dos programas mas como ele mesmo disse é uma é uma meta de vida e cada um de nós tem sua meta de vida eu vejo de que a política de setagoas está se revolucionando em benefício da própria comunidade é eu acredito que ela está se reinventando devido a uma grande responsabilidade de alguns políticos sem dúvida nenhuma eu coloco aqui as falas do doutor Edilson que conversou aqui comigo em off e muito preocupado com várias vários questionamentos políticos da nossa cidade e vale a pena também completando registrar que nós não poderemos nunca deixar de lado o posicionamento da rede padrão de comunicação a rádio museu FM rádio cultura FM e dizer de que o aspecto principal de todo esse trabalho denodado né ela está venticulada dentro do trabalho da rede padrão de comunicação porque é o elo que se faz e vale aí a própria junção do trabalho do doutor com a comunidade é o elo que se faz com ele que representa a comunidade da assembleia legislativa e que traz para o povo as novidades os acontecimentos e de trás de tudo isso é o povo do rádio ok Douglas encerrar com você te agradecendo e te parabenizando mais uma vez nós estaremos convidando aqui também outros políticos né de bastante significância para a cidade para até dar sequência nesse papo que a gente teve aqui deixando sempre claro que aqui a gente não está defendendo bandeira de ninguém está defendendo a bandeira de sete lagoas e dizer que é um desejo também que eu acredito da população que você mantenha em sete lagoas né um escritório seu né para estar próximo à sociedade sempre dialogando com a sociedade só para substanciar é uma das metas e um dos projetos dele também né porque o nosso gabinete será montado em sete lagoas e muita gente me perguntou Santiago antes da antes da nossa eleição se o Douglas Melo ganhando se ele abandonaria sete lagoas jamais sete lagoas é a cidade que eu amo é onde eu nasci é onde eu cresci profissionalmente onde eu fui criado e por onde eu quero trabalhar muito então essa cidade eu amo de verdade hoje mais do que nunca tenho orgulho muito grande em ser o deputado mais votado o deputado estadual mais votado da história de sete lagoas e eu quero agradecer também aos nossos colegas de imprensa aqueles que nos ajudaram e você foi uma dessas pessoas desde o início você chama o Douglas Melo para vir ao programa para para falar das propostas quando eu candidatei a vereador eu estive aqui falando das minhas propostas e eu acredito muito Santiago numa nova política eu fui eleito sem comprar voto de ninguém eu fui eleito mostrando para as pessoas que o importante não é votar em quem dá uma cesta básica para elas no dia da eleição mas votar naquele político que luta para que a pessoa tenha um emprego amanhã e que ela tenha condições de comprar a sua cesta básica e garantir uma vida melhor para a sua família essa é a política que eu prego e é a política que não só sete lagoas espera mas Minas Gerais e todo o Brasil e nós vamos conseguir fazer isso à medida que o eleitor ele mudar a sua forma de pensar o segredo da mudança está no voto do eleitor está na mudança do comportamento do eleitor e eu acredito muito que a eleição do Douglas Melo que essa vitória representa também a mudança de comportamento porque a nossa eleição não foi uma eleição uma eleição de compra de votos mas de propostas que foram apresentadas e graças a Deus e a população isso foi o fundamental para que a gente fosse eleito mais uma vez obrigado a todas as sete lagoas e região para o Douglas Melo é um orgulho representar essa cidade e a região na Assembleia é o eco da mudança padrão para encerrar daqui uns dias nós teremos eleição novamente Dilma ou Aécio quem ganha? uma pergunta fácil você não é o homem das pesquisas eu sou mineiro eu sou mineiro vejo que depois daquele debate fabuloso acontecido na imprensa televisada que fechou no dia 2 de de outubro é dá uma consistência enorme em buscar avaliar de que o mineiro vai vencer dessa vez ainda que possa contrariar os próprios cientistas políticos como contrariou esses dias veja bem Aécio perdeu em Minas e ganhou em São Paulo mas eu acredito que ele pode reverter em Minas não você lembra do Hélio Costa que estava com oitenta e tantos por cento essa condição é que o povo clama por mais justiça social por mais benefícios por mais segurança é uma política nova é uma política nova então seria buscar no passado Tancredo Neves na administração do Brasil na atualidade com certeza muito obrigado ok obrigado vocês dois estamos encerrando o nosso Santiago entrevista especial especialíssimo comemorando aqui a vitória do deputado estadual Douglas Melos nós agradecemos a você também que esteve conosco continue sintonizado aqui na TV Sete Lagoas canal 9 até a próxima Tchau 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 Tchau